Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e no vídeo de hoje pessoal eu vou mostrar para vocês uma suculenta em especial que está muito bonita com flor aqui em casa que é essa aqui que está na nossa frente, olha só que bonita e ele está com uma haste floral e olha só ele é um pachifitum fitcaui a identificação e ele começou a abrir os botãozinhos olha que flor mais bonita pessoal é um cachinho muito lindo olha só ele adora sol pleno dessas longas folhas que são bem grossas parecem dedos são cheias de água adora sol pleno como eu já disse e como ela tem muita água você não precisa molhar muito porque ela já tem essa grande quantidade nas folhas tá então um uma dica que eu dou é você ter cuidado na hora da rega porque ela não precisa de muita água para ficar bem e bonitona mas queria muito mostrar para vocês esse detalhe dessa haste floral que é bem bonita os botões são diferentes das flores das suculentas que a gente está acostumado e ele é uma gracinha não é mesmo quando ele tiver totalmente aberto aí eu faço uma atualização para vocês tá bom pessoal então não esqueçam do joinha de comentar pelo menos com emoji e compartilhar nos grupos de familiares e de amigos pois estamos chegando quase as 80 mil inscritos tá bom pessoal espero que tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau